O Power of Science surgiu da minha experiência pessoal, sou mãe de dois filhos, esperando o terceiro. Era difícil para mim conciliar, continuar sendo mãe e cientista, porque eu queria estar presente na vida dos guris o máximo possível. Isso obviamente teve um custo profissional. Ninguém falava a respeito de ter um impacto negativo na nossa vida profissional. E aí eu fiz um post em uma rede social e várias pessoas começaram a entrar em contato dizendo que estavam passando pela mesma situação. O principal que a gente quer é que a maternidade seja reconhecida como um fator que tem impacto em uma carreira e precisa ser reconsiderada. Existe uma série de ações que as agentes de fomento podem tomar. A questão de a gente ter lançado a campanha da maternidade no látice foi para chamar a atenção para esse assunto. Em alguns países isso já é considerado. Então aquele período onde se faz a análise da produção é expandido para as mães. A ideia de incluir a licença maternidade no látice é sinalizar. Aquela queda que os avaliadores estão vendo no currículo da cientista quando estão analisando, para pedido de bolsa, pedido de edital, foi em decorrência da maternidade. Mas isso é uma ação isolada, porque, primeiro, o período somente da licença maternidade a gente sabe que é muito pouco. São quatro ou seis meses e, obviamente, o impacto é muito mais estendido do que isso. Mas já é o início. Eu tive uma queda grande em números de artigos publicados, por exemplo, e a gente viu, trabalhando com o Parenting Science, que isso acontece com a grande maioria das mães que a gente entrevistou até agora. Isso vai ter um impacto na nossa competitividade no meio. E aí a gente entra num circo vicioso, a gente produz menos, ganha menos dinheiro, com menos dinheiro a gente produz menos. Então a gente, nosso principal objetivo é tentar quebrar esse circo. O que a gente vê de políticas que existem em outras instituições, em outros países, que podem ser positivas e que eles já mostraram que tem impacto positivo? Editais de pesquisas que sejam específicos para cientistas-mães. Então, um exemplo que a gente teve contato bem próximo foi de um programa que existe na Austrália, onde eles têm um fundo que eles chamam de fundo maternidade. Então a cientista, quando sai de licença, vai concorrer para esse fundo e ela tem uma opção, usar esse dinheiro para contratar um substituto para ele estar no laboratório, no período que ela está afastada da licença, ou utilizar esse recurso na volta dela da licença para continuar as pesquisas. Então isso é um tipo de política que a gente sabe que neste momento no Brasil, a situação de financiamento científico que a gente tem é complicada, mas nada impede que se discuta. Algumas outras ações, a possibilidade de contratação desse substituto para carreira docente, isso acontece. A gente tem um professor substituto durante o período da licença maternidade. O interessante seria ter um pesquisador substituto. Isso poderia ser uma bolsa de pós-doc vinculada a algum projeto. A gente teve o primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade e ciência aqui em Porto Alegre, em maio deste ano. Nesse simpósio, a CAPES havia se comprometido, ou pelo menos pensado, em criar um grupo de trabalho a respeito de questões de gênero, e eles de fato criaram esse grupo, então as coisas estão acontecendo. A gente entregou para o CNPq uma carta assinada por mais de 30 entidades científicas solicitando a inclusão da licença maternidade no LATES, e a instituição se mostrou receptiva a conversar a respeito disso. Então o movimento tem crescido, a gente precisa de apoio e a gente precisa de dados. Então quem quiser participar na nossa página, www.parentingscience.com, tem todos os links dos questionários lá, para quem quiser nos ajudar nisso. A gente sempre fala que a gente está lutando pelos direitos da mulher continuar na sua carreira profissional, que a gente sabe que isso tem um preço. Mas a gente sempre gosta de salientar que isso é uma luta também pelos direitos dos nossos filhos. Eles têm o direito de ter pais e mães presentes na vida deles, principalmente nesse início da vida que a gente sabe que é determinante na vida deles. Então é uma questão social com certeza, não é simplesmente uma questão de estarmos discutindo o mundo acadêmico. Que de maneira nenhuma a gente desconsidera o papel do pai. A gente sabe que se o pai for um pai presente, estiver de fato na vida do filho, como a gente espera que ele esteja, ele vai sofrer um impacto na vida profissional também. Então, como em português não existia um termo neutro, ou é maternidade ou é paternidade, a gente fala de pai e mãe, a gente deixou o nome em inglês, Parenting Science, que a gente está falando de tanto mães quanto pais.